Distúrbios da tireoide, diabetes tipo 1 e 2, obesidade na infância, distúrbios do crescimento. No Vida Mais Leve deste sábado falaremos sobre estes e outros assuntos. O nosso convidado será o médico endocrinologista, doutor Marcos Schmidt. Não é isso, doutor? Exatamente, aguardo vocês sábado tirar aquelas duidezinhas que vocês querem saber sobre a alimentação saudável, diabetes e tireoide. Nós te esperamos. Até sábado! Tchau!